Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é pra você assistir antes de fazer as atividades da segunda semana do plano de estudo tutorado volume 4 do primeiro ano de ciências. E como nós já começamos lá em língua portuguesa a estudar as cantigas, nós vamos começar com uma cantiga aqui também. Acompanha comigo porque eu sei que você conhece, hein? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olha só, eu aposto que você já conhecia essa música, não é mesmo? Quando nós cantamos assim, olha, cabeça, ombro ou olhos, ouvidos, boca e nariz, nós estamos movimentando os nossos braços. Os braços são os nossos membros superiores. São os nossos braços. Nosso corpo se divide assim, cabeça, você sabe, membros superiores, que são os braços, o tronco, que é toda essa parte. E quando a gente diz assim, olha, joelho e pé, joelho e pé, a gente movimentou as nossas pernas, que são os nossos membros inferiores. Então, agora, você pode dançar um pouco, brincar um pouco assim com essa cantiga, para movimentar seu corpo inteiro e sentir como são seus membros superiores e seus membros inferiores. Quando a gente brinca daquela brincadeira assim, morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo, a gente está trabalhando os nossos membros inferiores. Não é verdade? Então, veja só. Você agora sabe que o nosso corpo se movimenta e se divide em cabeça, membros superiores, tronco e membros inferiores. Vamos ver qual é a atividade que nós vamos fazer, então, nesta semana. Veja só, você vai mostrar aqui as partes do corpo da Luísa. Membros superiores, cabeça, membros inferiores e tronco. Então, você vai escrever na linha. Na verdade, aqui, as setinhas da perninha e do bracinho estão para o mesmo lugar. Então, você não precisa escrever inferiores e superiores, pode escrever só membros, tá bom? Depois, você vai cantar a cantiga que nós acabamos de aprender aqui com o nosso amigo. A cantiga, cabeça, ombro, joelho e pé. E completar umas palavras. Olha só, completar as palavras com as letras. Em seguida, você vai fazer alguns movimentos sugeridos aqui. Pular de um pessoal, andar de braços cruzados e escrever aqui abaixo qual foi a parte do corpo que você movimentou para fazer essa atividade. No próximo vídeo, eu trago a correção para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista de todos os links da segunda semana do primeiro ano. para que fique fácil você encontrar e fazer suas atividades. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!